Olá pessoal, começa aqui mais um programa Diagnóstico por Dentro do Mercado. Como você bem sabe, no programa anterior, trouxemos uma parte das grandes realizações da CBL no ano de 2024, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Sem dúvida alguma, a voz ativa do setor, a voz forte do setor de diagnósticos. Então, agora vamos continuar mostrando um pouco das realizações da entidade neste ano. Portanto, teremos convidados especiais, claro, entre eles, Carlos Eduardo Gouveia, presidente executivo da CBL. Vamos lá. Muito bem, no Diagnóstico por Dentro do Mercado, dois executivos do setor, de importantes empresas, também que participam da diretoria da CBL. A Sandra Sampaio, diretora de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da Rocha, também diretora financeira da CBL. E o Marcos Filipe, ele que é diretor executivo da Eurimum e diretor científico da CBL. Sandra, muito obrigado por participar. Estamos esperando você no Diagnóstico por Dentro do Mercado. E eu queria que primeiro você falasse um pouquinho sobre a Rocha. Como é que é a nossa Rocha? É um prazer falar da empresa, que eu tenho uma paixão muito grande. Eu acho que estamos bem, trazendo novidades para o mercado, trazendo inovação. E também aproveitando o tema da CBL, garantindo uma participação nossa cada vez mais próxima também, para poder colaborar como empresa para a Câmara Brasileira. Então, é um prazer falar com você. Idem, Idem, esperando você no programa. Marcos Filipe já participou do nosso Diagnóstico por Dentro do Mercado, mas a porta sempre está aberta ali. Então, eu queria primeiro que você voltasse um pouquinho como é que está o trabalho na Eurimum. Eurimum está vivendo um momento bastante especial da sua história. Então, no que diz respeito aos nossos stakeholders lá de fora, crescimento de vendas de margem, o que é muito importante. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para os nossos clientes, estamos melhorando a excelência, o atendimento aos nossos clientes, tanto na parte de serviço, quanto supply chain. Estamos vivendo um momento bastante especial. E com os funcionários. Ontem à noite, teve o prêmio do Great Place to Work, e a Eurimum ficou em segundo lugar do total de empresas. Então, são 400 mil empresas de saúde no Brasil, e a gente ter ficado em segundo lugar no nosso ramo de atividade, com empresas com menos de 100 pessoas, é um motivo de bastante orgulho para nós. Então, bem com os nossos chefes, bem com os nossos clientes e bem com os nossos funcionários. Eu acho que é o tripé do que a gente precisava para crescer ainda mais. Aproveitando esse gancho, e é uma votação espontânea, né? Eles fazem isso sem se identificar, quer dizer, realmente, é a pura realidade, né? A realidade é a Great Place to Work, que é super respeitada no mercado. E a gente tem bastante respeito pela opinião dos nossos funcionários. Então, é uma confluência de boas coisas. Muito bem. Bom, dentro desse ano de conquistas, eu ia aproveitar até algo que a gente vinha comentando um pouco antes, de iniciar essa gravação, justamente sobre a parte de governança da CBDL, que, sem dúvida alguma, é uma entidade que cada vez está mais robusta. Essa é, talvez, a grande ambição dessa nova gestão que está na frente da CBDL nesse momento. A CBDL, historicamente, teve um papel fundamental para as empresas que fazem parte para a ampliação do acesso à saúde. Isso é histórico. Sempre teve muito esforço e ótimas conquistas. Nesse momento, o que essa direção está tentando entregar é maior visibilidade e visão de futuro para os associados e até para quem não faz parte. Entender para onde estamos indo, deixar mais claro e permitir que as pessoas façam parte desse conglomerado de empresas. Então, essa é uma visão em que a gente deixa mais claro para todo mundo e, por isso, acreditamos que mais gente vai ter interesse de fazer parte. Muito bom. Aproveitando esse gancho da governança, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso também e até em relação ao número de associados da CBDL que vem ampliando bastante. A gente acredita, até pela forma como a gente está se reorganizando, que isso deve trazer ainda mais associados. A gente vem crescendo, vem trazendo mais pessoas, mais empresas para perto da CBDL que já tem um papel crucial em ajudar o nosso mercado a levar mais informação, mais acesso, mais informação científica. Também trazer muito a nossa fala do diagnóstico para o mercado que ainda tem um valor que ainda precisa ser muito espalhado. A gente fala muito de medicina reativa, que hoje é muito mais do que preventiva, sendo que a prevenção está no diagnóstico, está na forma como a gente leva mais saúde e mais acesso. E a governança que o Marcos comentou, ela é super importante, porque ela traz para a gente a oportunidade de trazer todos esses associados para um nível de colaboração maior, para um nível de transparência muito maior do que a gente quer atingir, de uma forma muito mais estruturada, com objetivos claros de curto e médio prazo. E para quê? Para que a gente possa também, como equipe, vou colocar como equipe aqui, que no final são todos olhando para o mesmo horizonte, para que a gente possa trazer mais impacto. Impacto para as ações que a gente tem, impacto para quem tem a parceria conosco. Então, é uma nova gestão que realmente está dando um passo a mais, está evoluindo em cima do que já vinha sendo construído muito fortemente. E isso traz para a gente, sem dúvida, um senso de contribuição maior também, porque são mais pessoas colaborando em diversas frentes, que vão desde uma frente científica ou de inteligência de mercado, até falar sobre sustentabilidade e sobre compliance. Muito bom. Obrigado, Sandra. Obrigado, Marcos. Então, tivemos aqui conosco a Sandra Sampaio, o Marcos Philipsen, que também são diretores da CBLL, a Sandra da Rocha e o Marcos Philipsen, da Eurimu. Conosco aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Conosco agora, Fernando Jorio, senhor da Roriba e também vice-presidente do Conselho da CBLL. Fernando, que alegria mais uma vez, né, a gente estar juntos aqui, sem dúvida, para contar um pouco das conquistas da CBLL. Mas antes disso, e a Roriba, como é que está? Olá, Elias. É um prazer estar aqui hoje, bater um papo novamente com você. Muito bom. Roriba segue forte, né, na busca por novas tecnologias e trazer ao mercado cada vez mais produtos de alta qualidade, né. Estamos muito forte e atuante no país todo, no Brasil, né, e atuando na área de saúde, com equipamentos da área de hematologia, reagentes, na área de bioquímica, clinical chemist, entramos bem forte também, com uma linha espetacular, e na linha de hemostasia, a gente atua bastante, né. E esperamos para 2025, em breve, aí, trazer mais novidades para vocês, para a gente poder ajudar mais o nosso segmento de diagnósticos. Muito bom. Nós estamos aqui com dois programas especiais para contar um pouco das realizações, das conquistas da CBLL. Então, você participou de vários eventos, né. Um deles foi do Einstein, né, justamente trazendo um pouco das perspectivas, né, de diagnósticos do Brasil. E eu queria que você trouxesse um pouco do que foi abordado nesse evento. Perfeito. Bom, a CBLL, junto com a SBPC, junto com a SBAC, nessa aliança fantástica, né, de união dessas associações tão importantes dentro da área de diagnóstica, vem promovendo eventos, evento esse que traz muita informação, discute sobre novas tecnologias, tudo que possa trazer ajuda para a nossa área de saúde no nosso país, né. E nesse evento não foi diferente, né, tivemos esse evento recente, em março deste ano, lá no Hospital Albert Einstein, fazendo até um comercial, um local espetacular, muito bem organizado, um local de ponta com aquele hospital. E lá tivemos a presença do Ministério da Saúde junto conosco, para discutir um pouco nessa aliança, o que mais a gente pode fazer junto, em conjunto, para trazer benefício para a população. Estava a Anvisa, né, também representada pela doutora Marcela, que disponibilizou e trouxe para a gente tudo que a Anvisa está trabalhando e fazendo para melhorar o setor diagnóstico. Vocês sabem muito bem que é uma dificuldade grande em trazer novas tecnologias e poder atestar a qualidade desses produtos que estão chegando no país. E a Anvisa faz um trabalho espetacular junto com a nossa entidade. E a CBDL, a brilhantou o evento, trazendo palestrantes, estava a equipe do Einstein, palestrantes do Brasil todo, né, tivemos presença do Hospital das Clínicas, líderes, médicos do Hospital das Clínicas, dando palestra de inovação tecnológica na parte de oncologia. Então, assim, foi muito rico. É difícil falar aqui em poucas palavras, quão rico foi a discussão lá. Foi um evento que estava presente, médicos importantes, setor diagnóstico, os players, os principais atores da área de saúde. E quando a gente vê esses atores juntos, lutando e discutindo sobre tecnologia, sobre inovação, o que pode fazer para agregar mais e trazer para o país, é muito gratificante, é muito proveitoso. Sem dúvida. Entrevistado bom assim, já dá gancho para a pergunta seguinte. Você já falou, né, impostos, né? Então, realmente, a parte tributária é outra área de grande conquista da CBDL. Explica um pouco para quem está nos acompanhando. Isso é muito importante esse tema, Elias. A CBDL, ela vem buscando cada vez mais dar o acesso à população para a área de saúde. E uma das barreiras que tem, que ela luta muito, é com relação a essa parte de impostos, que isso acaba afetando muito custos, principalmente da indústria, para trazer produtos, ter acesso à população, né? E também o próprio Ministério da Saúde, né? Que oferece para a população os produtos, vindo esses de fora, importados também. Então, assim, a CBDL conquistou esse ano um avanço muito grande, porque ela conseguiu a redução, pleiteando junto aos principais órgãos do governo, trabalhando junto com o governo, mostrando a importância do diagnóstico, trazer a redução do PIS e COFINS e também a redução, depois, do imposto de importação. Do PIS e COFINS era um impacto enorme na cadeia. A gente estava dentro da lista de exceção, a Letec, a famosa Letec, né? E por algum problema interno ali de entendimento, né? Saímos dessa lista de exceção de produtos, né? E aí a CBDL lutou arduamente junto com os principais players e mostrou para o Congresso, para toda a entidade do governo, a importância de a gente estar dentro dessa lista externa de tarifa, né? Para ter redução de impostos. E aí conseguimos redução de PIS e COFINS, inicialmente. E depois iniciamos um outro trabalho com relação ao imposto de importação, que o imposto de importação impacta demais. Tem muitos produtos, equipamentos, tecnologias que nós trazemos de fora para o nosso país. Porque o Brasil tem que estar sempre com a saúde, a qualidade do mesmo que está o mundo todo. E é isso que a gente luta junto com todas as entidades. E aí conquistamos também esse passo. O imposto de importação conseguimos a redução, substancialmente. Então, isso faz com que a população tenha um acesso, um custo melhor, e o próprio governo tenha o benefício disso para oferecer para a população, através de todos os órgãos e hospitais do país. Excelente, uma grande conquista. Inclusive, a CBDL, como a gente fala aqui, é a voz, a alta voz do setor. Mas essa voz está ficando cada vez mais alta em relação ao número de associados que vem ampliando. Então, essa é uma outra conquista da CBDL. Sim, porque com todas essas ações que a CBDL está fazendo, com essa importância de estar próximo das entidades, participar, chegar próximo da população, trazer o melhor, acaba atraindo também os grandes empresas que estão chegando no país. Tem empresas asiáticas, empresas europeias, muitos entrantes vindo para o nosso país. Nosso país é muito rico e tem um potencial dentro da área de saúde enorme. Então, essas empresas estão chegando e vendo todo esse trabalho feito pela câmera, e vendo o que ela agrega, porque ela está junto com a AbraMed, com a Sociedade Brasileira de Patologia Clínica, Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, todas as entidades congregando a mesma ideia, o mesmo foco. E isso está atraindo. Então, está trazendo novas empresas. A CBDL hoje já conta com mais de 70 associados, já tem um volume enorme, tem uma participação expressiva, já dentro do nosso país, no PIB, com relação à indústria de saúde, dentro da cadeia de saúde, por esse número enorme de empresas agregando. E quanto mais a CBDL atrai novas empresas, mais a gente se torna forte para poder levar para a saúde o melhor dentro do setor de agregócio. Perfeito. Inclusive, pelo que a gente tem observado, também esse nosso setor tem se movimentado bastante com fusões, com aquisições. É, isso não para, né, Elias? Isso é uma tendência mundial, né? E, obviamente, no Brasil, até empresas nacionais dentro do setor de agregócio também seguem nesse sentido. E, então, essa parte de M&A, de fusões, aquisições, startups, isso aflora cada vez mais. Nós temos aqui no país, felizmente, várias empresas iniciando essa operação dentro da área de saúde, startups, como bem chamamos, né? E temos polos que congregam isso, traz essa tecnologia, incentiva essas empresas a iniciar esse trabalho. E isso é maravilhoso, porque são novas tecnologias chegando. Hoje em dia, a saúde, a gente fica super entusiasmado, porque a gente vê a quantidade de tecnologia que está evoluindo nela, né? Tanto estudo de DNA, toda a parte de proteômica, metabolômica, tudo evolui de uma forma muito rápida. Perfeito. Outra participação importante da CBLL foi no 49º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas, né? O que você tirou de mais significativo desse congresso? Bom, esse congresso por si só já é um evento importante. A Sociedade Brasileiro de Análises Clínicas, ela luta muito para poder trazer cada vez mais inovações, trazer cada vez mais informações e trazer juntos laboratórios de pequeno, médio e até de grande porte próximos, né? Dentro da sociedade, associando biomédicos, bioquímicos, biólogos, todas as, como eu vou dizer, as profissões inerentes que trabalham dentro do setor diagnóstico. E lá nesse esbarque foi muito interessante porque nós pudemos ver junto o Ministério da Saúde, a Anvisa, né? Junto com a CBDL, né? E todas essas entidades juntas, nós pudemos fazer uma campanha muito forte, lançar, foi o início de uma campanha do Last Test, né? Incentivando o teste de diagnóstico. Então, isso é muito importante. As pessoas têm que procurar o teste de diagnóstico. Não quando está adoentado, mas já procurar antes, fazer a prevenção. Isso que é o ideal. A gente poder já estar sempre um passo à frente. E durante esse importante congresso, a gente pôde promover isso, né? Junto com todas as entidades. E foi um evento de sucesso, com palestras maravilhosas. Fantástico. Fernando, obrigado. Parabéns, né? Pela sua atuação à frente da Roriba. E também junto à CBDL. Parabéns. Obrigado, Fernando. Eu que agradeço. É um prazer estar com vocês e espero poder colaborar sempre. Obrigado. Fernando Jor, então, conosco aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Muito bem. Nesse segundo programa especial Diagnóstico por Dentro do Mercado, conosco novamente o presidente executivo da CBDL, Carlos Eduardo Gouveia. Carlos, vamos continuar com esse ano de realizações. Aliás, estamos percebendo fusões, aquisições, startups surgindo. O que você trouxesse um pouco desse momento? Bom, o mercado de saúde tem evoluído de uma forma impressionante. Seja através das novas tecnologias que vão sendo desenvolvidas, mas também através de movimentos de integração de operações já existentes. Então, fusões, aquisições, isso no mundo inteiro tem sido uma constante. Nós vimos recentemente, através dessa palestra da Christine Pottier, mostrando o impacto que isso tem gerado e que, obviamente, torna o mercado cada vez mais atrativo para até novos movimentos parecidos. O fato é que a CBDL, como instituição, ela quer promover o apoio à inovação através de um grupo de trabalho de startups. Então, a gente quer criar um ambiente saudável e propício para que novas ideias e a união desses elos, seja a indústria com o laboratório, o hospital, o serviço de saúde, com apoio de governo e instituições acadêmicas, que a gente possa, de fato, criar um ambiente favorável para esse crescimento e essa movimentação importante. Lembrando que o nosso setor, ele emprega pessoas com mais capacitação, com mais conhecimento, com salário médio superior à média do mercado. Então, tudo isso traz um dinamismo muito bom para esse mercado de trabalho, mercado de negócios como um todo. Perfeito. Bom, aproveitando a palavra união, nós temos acompanhado a união da SBPCML, da SBAC, da CBDL, e isso é muito bonito, porque o trabalho é conjunto. É fundamental. Se você for analisar, a gente tem hoje, são mais de 5.500 hospitais, 18.000 laboratórios, são 93.000 farmácias. Se você, de alguma forma, não unir os elos e tentando entender até como o outro pensa, você não consegue, de fato, trazer a evolução necessária para o paciente. Então, nós temos procurado, principalmente com a Sociedade de Patologia Clínica, análises clínicas, trazer vários esforços em prol desse movimento em favor do paciente para tornar essa jornada cada vez menor, cada vez mais rápida, mais efetiva. E eu acho que a gente tem sido bem-sucedido, a gente tem conseguido fazer várias atividades em conjunto de uma maneira muito satisfatória. Sem dúvida, parabéns. Um exemplo aí para o mercado. Seminário Lidas em Brasília, o que você traz de importante? Então, eu fui convidado para participar desse seminário e que é algo muito interessante você começar a ter presente cada vez mais dentro do ambiente da saúde suplementar. Então, a gente pensa muito em termos de políticas públicas, mas tem que trazer a saúde suplementar junto, fechando esse elo. Inclusive, no Congresso da Sociedade de Patologia Clínica, agora em setembro em Salvador, nós teremos uma oportunidade de trazer o Ministério da Saúde para discutir políticas públicas, e sugestões, algoritmos, árvores de decisão, junto com a ANS, que vai tratar de como abordar a cobertura desses testes que são necessários, muitas vezes, em complemento a um resultado reagente, que é no primeiro teste. Isso, até hoje, fica meio no limbo e a gente tem que olhar para exatamente trazer o paciente para essa jornada positiva de conquista. Então, esse movimento com saúde suplementar é uma tendência, a gente cada vez mais vai estar junto em vários outros eventos, inclusive, Elias, para falar do diagnóstico inovador para terapias avançadas. A gente não pode esquecer, medicina de precisão é uma realidade, as tecnologias ômicas, no geral, evoluíram demais e a gente tem que estar lado a lado com as terapias que estão surgindo, seja imunoterapia, seja o CAR T-Cell, seja área de câncer, autoimune, todas as outras que estão aqui ao nosso redor e que hoje têm novas perspectivas e o diagnóstico lá presente. Com certeza. E presente também a CBDL, né? Esteve no MedTech Forum em Viena. O que você trouxesse também, o que foi abordado ali, principalmente qual é o olhar do mundo para o nosso setor de diagnóstico no Brasil? A CBDL tem feito um grande esforço para estar sempre alinhada com o que existe de novidade mundo afora. Nós fazemos parte da Aladive, que é a Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico In Vitro, aqui no nosso continente, do GDA, que é o Global Diagnostic Alliance, do GMTA, que é o Global MedTech Alliance. E por isso, eventos como este de Viena, que é da MedTech Forum, o outro que vai ter em Toronto agora em outubro, promovido pela Advamed, também na mesma linha, eles discutem uma série de questões, seja de processo, de produto, tecnologia, regulação, e a gente tem que estar alinhado para poder trazer para o Brasil o que existe de mais moderno, e nos mantermos aqui todos alinhados com essas tendências. Muito bom. E também tivemos uma discussão muito importante de inovação em tecnologia de saúde, justamente numa parceria da MedTech com a OPAS. Eu queria que você trouxesse um pouquinho o Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, também, Organização Pan-Americana de Saúde. Então, nós temos conseguido trazer vários órgãos do governo, juntos, de algumas ações que são fundamentais. No caso, o MIDIC, Ministério da Indústria e Comércio, e a própria OPAS, que hoje tem um mandato ampliado para a questão de novas terapias e tentar trazer isso para os outros países aqui das Américas, nós temos olhado muito especialmente a questão da terapia celular. Então, isso foi objeto, inclusive, de uma primeira visita organizada no NUTERA, que é uma joint venture do Butantan, Fundação ProSangue e Emoção de Ribeirão Preto, focada na pesquisa, desenvolvimento, inovação e produção de terapia celular, que hoje funciona muito bem para cânceres hematológicos, mas que já se estuda para câncer com tumor sólido e para doenças autoimunes. Essa pode ser a grande chave para o SUS ter, aí sim, um poder muito mais forte para levar terapias inovadoras para a população. E esse esforço aqui do NUTERA, aqui no estado de São Paulo, é fenomenal. Vale a pena, Elias, eu te convido depois para conhecer. Vale a pena. Vamos sim. Queria que você trouxesse, nós já abordamos isso, mas retomasse um pouco dessas discussões na Câmara dos Deputados, que envolvem o impacto dos impostos e também, justamente, inovação e tecnologia. Bom, a Câmara tem várias frentes, frentes parlamentares que acabam atuando em conjunto com as comissões. Então tem a Frente Parlamentar Mista da Saúde, a Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e voltada para doenças raras, a Frente Parlamentar Mista também, mista é por quê? Câmara e Senado, voltada para transparência e integridade, e nós estamos envolvidos com todas elas. Talvez em maior ou menor grau, mas estamos lá. E isso nos ajuda a contar com o próprio congressista, o parlamentar, para ter um olhar cada vez mais próximo da realidade, seja do nosso mercado, da nossa tecnologia, mas principalmente do nosso paciente que a gente quer atender. Então esse é um esforço que a gente faz, conta com o apoio da Abis, lá em Brasília, que nos dá toda a assessoria e isso tem funcionado muito bem, Elias. Perfeito. Parabéns principalmente, Carlos, porque todas as pessoas que a gente entrevista no diagnóstico por dentro do mercado trazem a sua importância, a sua atuação à frente da entidade, com muita alegria, com muita dedicação e tudo mais. E parabéns pelo prêmio Abim que você recebeu e foi agraciado. Obrigado. Foi uma surpresa e foi muito bom ter sido premiado pela Câmara Municipal de São Paulo e mostra que tem que se fazer muito mais. Com certeza. Parabéns, Carlos, principalmente porque há 30 anos nasceu o sonho que nós estamos há mais de 30 anos acompanhando agora. Parabéns, Carlos. Obrigado a você. Carlos Eduardo Gouveia, então, presidente executivo da CBDL, conosco aqui no Diagnóstico por Dentro do Mercado. Chegamos então ao final do Diagnóstico por Dentro do Mercado, uma parceria com a CBDL que, como nós mostramos em dois programas, vem tendo mais um ano muito ativo de grandes participações e conquistas. Portanto, você já sabe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho, compartilhe os programas e mande também as suas sugestões. Obrigado por estar conosco e até o próximo Diagnóstico por Dentro do Mercado. Tchau, pessoal. Até lá. Tchau. 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 Tchau.